Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a mais um Deathmatch aqui no canal do Waka Caso que eu falei do Demashir, mas é o canal do Waka agora, sejam todos muito bem-vindos Galera, é o seguinte, tá? O Deathmatch, como vocês já sabem, quem acompanha o canal, quem não acompanha eu vou explicar agora Ele simplesmente é uma briga entre todos os membros e padrinhos do canal E o sobrevivente dessa briga, ele vai ganhar um jogo É um sorteio que eu faço mensalmente pra todo mundo que apoia o canal de alguma forma Você pode apoiar o canal a partir de 1,99, galera, se tornando membro do canal E você já vai participar disso aqui e poder escolher um jogo numa lista de mais ou menos 100 jogos que eu tenho aqui pra sortear pra vocês Além disso, né, você também pode apadrinhar o projeto do canal aqui E ser muito bacana quem puder fazer isso Quem não puder, fica tranquilo, só comenta, deixa aquele like, compartilha o vídeo que já ajuda pra caramba Mas quem puder, vai ser muito bem-vindo a ajuda E os links estão na descrição, tanto o link pro padrinho, quanto o link pra se tornar membro Fiquem à vontade, tá, galera? Então, basicamente, eu coloquei todo mundo aqui Tá o Sr. Fábio Siqueira, Felipe Souza, J. Boylter, o Asp, o Wolf Bullion, o Sérgio, o Metal, o Bruno, o Black, o Paco Ferreira, o John Santos e o Kelson Eu coloquei eles todos não conectados com nenhuma outra nação Porque eu quero que, basicamente, eles briguem entre si Vai funcionar? Não sei, não tenho a mínima ideia O que eu vou fazer aqui, galera, é colocar na velocidade máxima, deixar o tempo passar E mais ou menos até 1.500 O último que sobrar Ou a pessoa que tiver mais desenvolvimento em 1.500 Vai receber o jogo, tudo bem? Então, let's go! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto